Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu estou aqui para fazer uma entrevista com um artista e eu te convido a ficar até o final que eu tenho certeza que esse conteúdo vai trazer para você uma mensagem bem positiva o entrevistado de hoje ele é filho de famosos o nome dele é Pedro Rios que é filho da Miriam Rios com o André Gonçalves que é um amigo que eu conheço já há bastante tempo e vou até compartilhar algumas fotos de alguns momentos que eu já tive oportunidade de desenvolver alguns trabalhos com o André Gonçalves, confira aí Música Eu quero dar as boas-vindas a Pedro Rios e a partir de agora nós vamos bater um papo com ele, confira aí Fala Valton Braga, tranquilidade cara, aqui quem está falando é o Pedro Rios Primeiramente cara, eu queria agradecer a você por estar fazendo esse vídeo aqui, por estar podendo estar em contato com você, estar em contato com as pessoas que estão vendo esse vídeo Muito obrigado galera, estou muito feliz com essa oportunidade e que possa mostrar mais um pouco para vocês do meu trabalho e espero que dê tudo certo, valeu galera Pedro, você tem pais famosos e diante disso todo o Brasil conhece do legado que eles deixaram como atores fazendo trabalhos belíssimos pela televisão São referência como atores, mas eu gostaria de saber de você como filho, que referência esses pais famosos trazem para você Pô Valton, eu queria primeiramente agradecer pelo elogio que você fez aos meus pais Realmente eles trabalham há muito tempo e tem o sucesso que eles merecem Os dois são realmente batalhadores Eu sou muito grato cara, por ter eles como meus pais, o Andréia, a Miriam, meus pais, meu pai e minha mãe Pra mim é um orgulho cara, eu ter eles pra mim como pai e mãe e também como referência artística Referência de trabalho, referência, porque os dois cara tem muito talento E eu só tenho aqui mano, a aprender muito com eles, sabe Eu tenho muito pra viver ainda e eu acho que eu tô no caminho certo, é o caminho que eu quero seguir Muita gente gosta deles, muita gente gosta da minha mãe, gosta do meu pai Cara, isso pra gente é uma gratidão eterna Muita gente fala que em certas ocasiões as pessoas, no caso meus pais, acabam sendo um pouco desumildes Mas eu acho que isso é mentira, acredito eu que nós somos uma família bastante humilde Que é isso que é o importante, você ter isso na sua cabeça Mas é uma felicidade imensa cara Eu me lembro de um momento Pedro, que você participou do programa do Faustão ainda quando criança E você teve a oportunidade de responder um dos apresentadores mais conhecidos do Brasil de uma forma muito direta Sendo apenas uma criança, você respondeu na lata E é interessante que isso prova a personalidade que você tem, a educação que foi repassada pelos seus pais De falar o que pensa, do que sente E a gente vive num mundo, numa sociedade que muita gente tem medo de soltar a sua voz E você foi muito corajoso Conta pra mim como você se sentiu naquele dia no programa do Faustão Valter, muito boa pergunta cara Realmente Eu era muito maluco, essa é a verdade Mas eu acho que eu puxei isso do meu pai, essa personalidade dele Quem conhece meu pai sabe que ele é um pouco maluco da cabeça né Ele perde um pouco a cabeça, ele tem um pouco de pavio curto Então eu acredito que eu puxei isso dele né Porque pô, eu amo meu pai pra caraca Por mais que meus pais sejam separados e tal Amo meu pai absurdamente E pô, o Faustão chegou falando Pentei ele, pentei ele, não sei o que lá Pô, qual foi mano? Meu pai, meu pai Então mano, mas eu era criança sabe? Tipo mano, parada muito louca assim Mas na verdade essa história foi muito mal contada cara Porque a gente tava ao vivo e tal E na verdade cara, não era tipo Tipo assim, o Faustão ele ia contar uma história Que na verdade eu ouvi e eu entendi errado Eu falei cara, não é essa a história, entendeu? Aí acabou que ficou muito confuso Mas Quando ele chamou meu pai de pentelho Cara, podia ser quem Quem era que pô, eu vou defender meu pai Simplesmente Mas mano, eu não quis faltar com respeito Com o Faustão, aliás, eu era uma criança Não sabia nem o que eu tava fazendo ele Era um bebê basicamente Então, desculpa Faustão se você estiver vendo isso Não foi pra te ofender nem nada Aposto que você nem se importou muito com isso Mas Enfim Foi, mas Acho que foi engraçado né É Mas o Cara, os princípios que meus pais me deram Basicamente é de respeito É É Aos mais velhos E respeito A minha família principalmente Mas Como eu tenho um pouco de pavio curto Que nem meu pai Eu perdi um pouco a linha É Mas o Cara, os princípios que meus pais me deram Basicamente é de respeito É Aos mais velhos E respeito A minha família principalmente Mas Como eu tenho um pouco de pavio curto Que nem meu pai Eu perdi um pouco a linha E acabei falando que não O que não devia Mas Essa história tá muito confusa cara Porque na verdade É Ele ia contar uma história Só que quando ele falou Eu achei que ele tava falando de outra coisa Aí eu falei Mano, não é isso a história Entendeu? Não é isso Então ficou muito confuso Mas É Mesmo mais sincero Desculpa ao Fausto Não queria ofender ele nem nada Juro que foi sem querer Gente, você ficou curioso Pra ver o dia que o Pedro foi no programa do Faustão? Agora você vai ter oportunidade Confira aí Como foi a participação dele Como foi esse momento Que ele Com muita clareza A inteligência Sendo apenas uma criança Respondeu O apresentador do programa Do Domingão do Faustão Observa aí E o Andrezinho Inspirado no Grande Carlos Barbosa Que já tá no quinto Ou seja, foram os oito casamentos Ele é da tese brilhante Que é casando que se aprende a casar Por isso, meu Desses casamentos Olha o resultado Desses três que vem aí Ai meu Deus Só pra dar susto em você A Manoela A Manoela O Pedro Arturo E a Valentina Galera Agora quero ver esse trio aqui Atenção Aqui no Engenhão do Faustão Manoela 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 tá com 12 anos É isso? Tô A Manoela é filha do André Com a nossa Tereza Saiblitz Que é uma atriz genial O que você quer Vai ser quando crescer Dona Mano Ah, eu quero ser atriz E o que você mais admira Do seu pai O que você mais gosta nele O que você mais odeia Que às vezes você quer Dar uma facada nele Fala E hoje é o dia da vingança Ah, não sei Quando você mais pensa Na hora do seu pai É na hora de pedir a mesada Pedir grana É na hora de pedir diversão Diversão? Então, tudo bem E ele tá cumprindo bem Esse lado de diversão Ou não? Tá dando furo? Tá Senão você vem aqui no Domingão Denunciar um paizão, tá bom? Dona Valentina A senhora tá com 8 anos ainda? Aham Muito bem A Valentina É filha do André Com a Cíntia Berini Que é Berini Que é apresentadora de telejornais Super competente Atriz Você tá se preparando Pra trabalhar na televisão Ou trabalhar mesmo Não ficar nessa palhaçada aqui? Trabalha mesmo Ah, você não vai querer trabalhar Não vai ser ator, atriz Nem apresentadora Nada Eu vou ser atriz, sim Ah, tá bem E qual é a atriz que você mais gosta de ver na televisão? A Vanessa Giacomo Olha aí, menina Sabe E atenção, galera Nesse trio Nesse trio não podia faltar o grande ponto esquerda Pedro Arthur Que é filho da Miriam Hills Com o nosso André Pedrão Afinal, meu O que que aconteceu Quando esse pentelho do teu pai foi ver você Numa apresentação na escola Onde você estuda? O que que aconteceu? Ó, antes de tudo Pentelho nada Esse pentelho eu conheço Esse pentelho há muito tempo Ele vem aqui agitar Como é que é? Ah, quando eu fui fazer minha apresentação Ele tava lá e foi uma surpresa Defende o pai, você viu, né? Foi uma surpresa muito ótima Porque eu não esperava aquilo Que quando eu toquei Ele ficou tipo Ai, meu Deus, o meu filho E você não esperava que ele fosse ter esse ataque lá? Não O que que você fez? Você foi apresentador, repórter Você foi ator O que que você apresentou lá? Ah, não Que na minha escola tem uma apresentação de violino E era apresentação E eu pensei que só Meu irmão e minha mãe iam Mas ele apareceu do nada, assim Ele apareceu do nada Por cima, por baixo Porque onde jeito que ele entrou lá? Que nem vocês aqui? Não, ele apareceu normal, né? Ele é um ser humano Que nem a gente Olha, bicho Porque eu não sabia que era assim, meu Então agora eu vou treinar vocês três Vamos treinar É o seguinte Vocês vão agora Cada um de vocês É, meu Tem aqui também A... Ó, ó o trabalho que deu Pra fazer esse negócio com o teu pai aqui, ó A InterTV Cabugi de Natal A Tatiana Abrantes As irmãs Carla, Priscila e Michele A tia Netinha de Canabrava Todos os parentes Olha, pra não cair aqui no Domingão Fazer uma vídeo cacetada, né, ô Pedrão? Então, seguinte Vamos lá Fazer o primeiro teste com a Manuela Manuela, você vai anunciar assim, ó E agora vocês vão conhecer um pouco da carreira do grande André Gonçalves E agora vocês vão conhecer um pouco da carreira do grande André Gonçalves Muito bem Ó, aprovada aqui Deixa eu ver Eita Agora vamos lá Agora a interpretação da Valentina Fala assim Nós vamos fazer agora um Vai aparecer um clipe ali com toda a carreira do teu pai Faz, fala o que você quiser Nossa, pai Você tá muito bom Eu vi aqui, eu lá Assim Tá vendo? Olha aí, cada um aqui E agora Pedro, Arthur, você, meu São 18 novelas Pode falar o que você quiser Pai, 18 novelas? Parabéns, hein Aí, garotos Então, para o orgulho desses três A Manuela, Valentino, Pedro e Arthur Para o orgulho de um Brasil inteiro que tem a maior admiração E hoje, mais ainda Respeito pela carreira e pelo trabalho de André Gonçalves Olha a história Andrezinho das Candogas Ei, garoto Olha lá E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Esqueci de citar o Pedro Arthur Rios É Pedro Arthur com TH, rapaziada. É Pedro Arthur com TH, Rios, normal, valeu? Rapaziada, não vamos deixar a quarentena abalar o nosso psicológico, abalar o nosso emocional. Isso, cara, isso, cara, a gente não pode deixar o nosso emocional, isso, rapaziada, o que ajuda muito é você controlar os seus próprios pensamentos. Toda vez que chega algum pensamentos, toda vez que chega algum pensamentos, toda vez que chega algum pensamentos, você joga ele fora, você joga ele fora, você esquece ele, você troca de pensamentos, simplesmente, e não dá mais bola, não dá mais comida pra ele, entendeu? Simplesmente, uma coisa muito boa também, rapaziada, que me ajuda bastante, pode ajudar vocês a ouvir música, escuta uma música boa, cara, que tu curta, que você se sinta feliz, põe no fone, deita na cama e relaxa. Cara, isso ajuda demais, isso ajuda demais, realmente, isso pode ajudar bastante, eu tenho certeza que pode realmente te ajudar. Coisas que você pode fazer na quarentena pra evitar ansiedade, evitar depressão, rapaziada, fazer o que você gosta, fazer o que você ama, fazer o que você sente prazer, você se descobre. Fazer um desenho, fazer uma música, gravar uma curta-metragem, escrever um livro, escrever uma reportagem, falar com os amigos, ligar pros amigos, falar com a mãe, dar um abraço na mãe, dar um abraço no seu pai, dar um abraço na sua família, falar que ama a família. Isso gera mais amor, isso gera mais felicidade, isso gera mais positividade pra galera, isso é realmente muito bom. Pra quem gosta de praia, pra quem gosta de sol, pra quem gosta de piscina, pega um solzinho na varanda, pega um solzinho no play, isso ajuda muito. Isso é muito bom pra você que quer mudar de vida, mudar de estilo de vida. Coisas que você pode fazer na quarentena pra evitar ansiedade, evitar depressão, rapaziada, fazer o que você gosta, fazer o que você ama, fazer o que você sente prazer, você se descobre. Fazer um desenho, fazer uma música, gravar uma curta-metragem, escrever um livro, escrever uma reportagem, falar com os amigos, ligar pros amigos, falar com a mãe, dar um abraço na mãe, dar um abraço no seu pai, dar um abraço na sua família, falar que ama a família. Isso gera mais amor, isso gera mais felicidade, isso gera mais positividade pra galera, isso é realmente muito bom. Pra quem gosta de praia, pra quem gosta de sol, pra quem gosta de piscina, pega um solzinho na varanda, pega um solzinho no play, isso ajuda muito. Isso é muito bom pra você que quer mudar de estilo de vida. Mas com certeza, acho que é isso, uma coisa legal também da quarentena é você, como a gente não tá podendo sair, cara, põe uma roupa que você se ache bonito, põe uma roupa que você se ache legal, que você se sinta confortável, que você se sinta bem. Põe um boné, põe um colar, põe uma blusa e já era, você vai se sentir bem consigo mesmo, eu tenho certeza que a gente vai sair dessa. Eu quero te agradecer, Pedro, por esse momento de entrevista, por todas as coisas que você falou, que com certeza acrescenta muito na vida de todos aqueles que estão tendo oportunidade de assistir. Eu te agradeço por essa possibilidade dessa entrevista e deixo um abraço pra você e pra sua família também. Uma coisa boa que você pode fazer na quarentena também é assistir os meus vídeos, tenho certeza que você vai se divertir. Coléia, Valtos, eu tô aqui então com a minha mãe rapidinho pra gente dar um adeus, pra gente dar um alô. Um abraço pra você, Valtos Obraga, tudo de bom e curto o canal do meu filho. É isso aí, qual o nome do canal, mãe? Pedro Arthur Rios. Me segue também no Insta, Pedro Underline Rios. Valeu, rapaziada, abraço, valeu, Valtos. Obrigado, Pedro, obrigado, Miriam Rios, pelo abraço que você mandou. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, eu te convido a você conhecer mais sobre o trabalho do Pedro Rios indo lá no canal do YouTube dele. Lembrando que a descrição pra você ir direto pro link dele tá aqui embaixo do meu vídeo. E se você gostou desse conteúdo, eu te convido também a se inscrever no canal, adicionar o sininho e me ajudar a compartilhar esse vídeo. Muito obrigado pela oportunidade e eu espero vocês até a próxima. Deus abençoe. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho